I share the amor, pretty little one that I adore Sei que é inesquecível o meu jeito sensível Meus valores é Celsius Status, estatura, tempero, temperatura De margem e neural Celsius Sei que é inesquecível o meu jeito sensível Meus valores é Celsius Status, estatura, tempero, temperatura De margem e neural Celsius Nem adianta esse ar superior lembrar de corda Minha cor, o crispo cravejando a coroa preta Essa marra já não cola, a saudade de mim engaiola Teu pensamento quando voa, até faz com que não pareça Mas sua ideia fixa na cabeça, enredado como trança Pra sempre ir contigo onde for inesquecível Dá o primeiro amor, primeiro beijo, primeira transa Sei que é inesquecível o meu jeito sensível Meus valores é Celsius Estatus, estatura, tempero, temperatura De margem e neural Celsius Sei que é inesquecível o meu jeito sensível Meus valores é Celsius Estatus, estatura, tempero, temperatura De margem e neural Celsius Nem adianta esse ar brase Minha saliva sabor cabernê Mesmo a distância te embriaga A boca nega, mas o olho assume Sei que minha voz e meu perfume aí na sala ainda se propaga Fui tão profundo em teu sexo Que minha alma ficou em anexo Sou muito mais que um ex Estranho seria você não se apaixonar Sou inesquecível como ver o mar pela primeira vez Pela primeira vez Pátua pseudo-poeta Inesquecível Inesquecível Textos de erói 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 Eu adoro você